Oi gente, hoje eu vim falar aqui sobre o rei de Adarlan, como vocês viram aí no título né gente, me diz aí o que vocês acharam dessa nova colocação de câmera, esse novo jeito aqui, que eu tô gostando muito, tem muita luz, eu tô de frente pras janelas, antes eu ficava de lado, então agora a iluminação deve ficar melhor né, tomada. Então gente, hoje eu vim falar sobre o rei e sobre o que realmente aconteceu com ele, quem ele é, coisas né, coisas sobre o rei, então bora lá gente, só lembrando gente, tem vários vídeos aqui sobre o trono de vidro, então já se inscreve no canal, dá uma olhada aí, tem a playlist aí cheia de trono de vidro, cheia de vídeos sobre trono de vidro, se você se interessa pelo assunto já se inscreve, dá uma olhada, tem meus outros vídeos aqui pra você ver também, dá uma olhada aí no canal, Se você curtir, se você gostar, se inscreve, se inscreve do seu jeito aí. Então é assim, bora falar sobre o rei, o pai de Dorian. Compartilha aí o vídeo pros seus amigos aí no Facebook, Twitter, qualquer coisa aí, vai compartilhando, me ajuda a compartilhar aí, tá? Então, a gente não conhece o rei pelo nome, porque ele não tem nome né, até então a gente não sabe o nome dele, a gente conhece ele como rei de Adarlan ou como pai de Dorian. Mas ok, a gente conhece ele por ser o vilão da história, até o livro 4 ele foi considerado o vilão da história. Então ali no livro 4 a gente passa a conhecer a real história do rei. Quando o rei era jovem, nós pulamos ali a idade dele, mas quando o rei era jovem, ele achou a tumba ali da Helena, e lá nessa tumba ele achou a pedra né, a chave de Weir. Então Nils, ele foi pra Morat, encontrar com o Perrington, e ali, ele, os dois desceram pra cripta proibida, onde ninguém poderia ir, que é justamente a cripta onde a Helena trancou o rei era o an, trancou o rei sombrio. Então os dois ali com a chave desceram pra cripta proibida né, e abriram a tumba ali do rei era o an. Consequência disso, Erawan tomou o corpo de Perrington, e um outro servo dele tomou conta do corpo do rei de Adarlan, né, o pai de Dorian. Então nisso, os dois possuídos ali pelo espírito da Hagatanga, né, então os dois ali possuídos né, começaram a desgraçar o mundo do jeito que a gente conhece. O Perrington, que é o rei Erawan, ele tava caçando pessoas com magia, pessoas com magia, mas ele só queria os fortes, ele não queria os fracos não, é só os fortes. Os fracos não tem ver. Então ele tava procurando muito esse pessoal aí com o pézinho na magia. Então, quando o Dorian nasceu, o rei ali dentro né, o humano ainda dentro do rei de Adarlan, sentiu o poder do filho, sentiu que o filho ia ter poder, sentiu que o filho era poderoso. Então ele queria proteger esse menino. Então ele tomou conta ali do corpo dele por um determinado tempo, e nesse tempo que ele tomou conta do corpo, ele construiu as torres de, né, que tanto se fala ali, e no quarto livro elas são derrubadas. Então ele construiu essas torres onde ela, ela, é, acaba com a magia em Erileia. Então essas torres que são as responsáveis por acabar a magia, por banir a magia ali do continente, elas foram construídas pra poder salvar o Dorian, e pra poder salvar a Eileen também, né, porque os dois são muito fortes, são muito poderosos, e o rei tava procurando isso. Só que o rei, ele tinha um probleminha porque ele se escondia dentro do Perrington, e por ele se esconder dentro do Perrington, ele não conseguia sentir o poder dos outros, né. Então acho que por isso que ele usava o rei de Adarlan, o rei de Adarlan falava, ó, isso aqui tem um pézinho na magia, pega ele. Então, o rei construiu essas torres pra proteger o poder do filho, pra proteger o filho do rei, é, Erawan. Só que ele selou essa magia, né, construindo as torres, com o sangue dele, com o sangue Esfael, com o sangue dele, né. Então, consequência disso foi que o sangue dele, o sangue Esfael, então o sangue Aviliad, gente, que difícil, peraí, Aviliad, se não for vai ficar assim agora. Então, ele usou o próprio sangue dele, então a linhagem dele se tornou imune a essa proteção, a esse banimento de magia, né. O Erawan não sabia o que tinha acontecido pra magia acabar, ele pensou que era castigo divino, né. E o próprio Valg ali dentro do rei de Adarlan também não sabia o que tinha acontecido. Pra proteger esse conhecimento, pra proteger o rei, o Erawan e esse Valg dentro dele de saber o que realmente tinha acontecido com a magia, o rei deixou o Valg dentro dele tomar total controle do corpo dele, porque toda a força que ele tinha, ele usava pra proteger esse conhecimento, pra salvar esse conhecimento, porque se ele tentasse ele tomar o corpo dele de novo, ele acabaria expondo esse conhecimento e o rei, o Erawan poderia ir lá e derrubar as torres e começar a caçar gente com magia de novo, pra jogar os Valg lá dentro, né. Pra ser possuído mesmo. Então, por ser o sangue aviliar de ser imune a esse banimento da magia, por isso o Dorian conseguia usar o poder dele, mesmo com a magia sendo banida ali da galera, né, do continente. Então, é por isso que o Dorian usava os poderes dele. Uma coisa que eu tô em dúvida aqui é sobre o nascimento do Dorian, porque ele conta ali na história que quando o Dorian nasceu, ele sentiu o poder do menino e quis proteger ele construindo as torres. Agora eu te pergunto, essa mulher tava grávida antes do rei ser possuído, ou ela ficou grávida depois que ele foi possuído? Porque talvez, quando ele achou a chave, ela tava o quê? Com uns três meses de gravidez, com uns quatro... Meu Deus, então o irmão mais novo do Dorian é Valg. Eu tô confuso. Porque ele é um possuído Valg que casou com a mulher, que tava com a mulher, e nisso nasceu o irmão mais novo do Dorian. Então, ele é um Valg, né, não? Voltando à história do rei. Então, ainda não sei como é que funcionou isso. Talvez ela já tava grávida quando o cara foi possuído. Pode ser uma possibilidade. Então, agora a gente toca naquele assunto que eu falei há uns dois ou três vídeos atrás, se eu não me engano, que é a queda de Terracenho. Quando o rei, coisinha ali, o rei de Adarlan, foi pra Oriente visitar a família Galatinus, foi pra poder ver o poder da Aileen. Foi por isso que ele atiçou ela, o poder dela. Porque ele queria morrer. Ele queria que a Aileen queimasse o Valg dentro dele, queimasse ele. Então, por isso que ele ficou provocando ela ali, durante a estadia dele. Só que ele não conseguiu fazer ela matar ele, né, gente? Porque a mãe da Aileen intercedeu ali e falou não. Quase afogou a menina, deixou a menina consciente pra ela poder parar o poder dela, né? Porque até aquela época ali, o rei já tinha decretado que a magia era proibida. Era proibido usar magia. Então, ir pra ali onde o pessoal usava magia e ter... Os pais da Aileen ficaram com medo, né? Da resposta do rei, como eu falei, na queda. Então, ali, a real missão dele ali foi pra poder atiçar o poder da menina, pra menina poder matar ele, né? Pra poder queimar ele. Só que como isso não funcionou, o Valg dentro dele viu o poder da menina. Viu o quão poderosa ela poderia ser. O quão poderosa ela vai ser no futuro. Então, é por isso que o Valg ali dentro mandou matar a família Galáxia. Por isso o rei mandou matar a família da Aileen, né? Pra poder impedir esse poder dela. Porque ela poderia queimar eles ali, como ela fez no livro 3, na praia, que ela queimou geral. Então, eles ficaram... O Valg ali ficou com medo desse poder dela e mandou matar todo mundo. Só que como a gente sabe, a Aileen maravilhosa conseguiu fugir, né, gente? Graças a lei de Manon. Manon? Marion. Manon é a Patrick, Patrick. A Aileen acreditava que a saída ali, essa morte da família Galáxia, era porque a família em Terra Sem, Terra Sem, representava uma ameaça ao rei. Só que não. A morte de toda a família dela foi por causa do poder dela. Então, ela ficou meio bugada aí com isso, né? Assim que o rei contou toda essa história dele, né? De como ele foi possuído, como ele tentou proteger o filho, como ele tentou proteger a Aileen, né? Construindo essas torres. Ele pediu pra morrer. Ele pediu pra Aileen queimar ele. Ele pediu pro Dorian matar ele. Porque ele não tava aguentando mais, né? Porque ele passou muito tempo ali possuído e deu um estrago ali nele, né? Então, ele queria morrer. Ele queria partir dessa pra uma melhor. Só que a Aileen queria saber mais coisas. Só que o Dorian já tava puto com ele, falando que aquilo tudo era mentira. Que era tudo coisa mentirosa da cabeça dele. Tentando enganar eles. Então, o Dorian foi e liberou todo o poder dele ali, né? Que é o poder infinito que a Aileen fala, né? Que ele quebrou o castelo de vidro, né? E os vidros estavam indo pra cidade. Aileen construiu aquela muralha de fogo ali. Impedindo o vidro de ir pra cidade e matar o povo, né? E acabou que o vidro foi derretendo ali, né? Foi se fundindo e criou aquela muralha de vidro que tem ali ao redor do castelo. Que é onde Braxtus mais Manon pousa pra ver o príncipe ali no final do livro. Então, é assim que o rei morre. E é assim que o rei ficou possuído. Tudo isso que eu falei, você pode ler no capítulo 78 do Rainha das Sombras, né? Capítulo 78. Eu sempre coloco esses post-its aqui, gente, ó. Porque eu tenho uma memória ruim, né? E como eu tô começando a fazer esses vídeos de Tron de Vidro, eu coloco aqui o que fala no capítulo importante pra eu poder ler caso eu venha fazer algum vídeo depois. Que aqui eu coloquei a verdade do rei e como foi possuído. Então, no capítulo 78 da página 573, você pode ler isso que eu acabei de falar aqui, né? Ou você pode ficar feliz aí assistindo o meu vídeo, essa coisa maravilhosa que eu faço aqui. Então, gente, é isso aí, tá? Falando em Irawan, eu quero fazer muito vídeo sobre o Irawan, né? Preciso reunir o máximo de informações possíveis dele nos livros. Preciso fazer um vídeo sobre o Irawan, o que ele quer, as coisas que aconteceram, né? Mas, com certeza, vai ser um vídeo incompleto por causa que a explicação maior vai vir no King of Ashers, né? No Reino dos Cinzas, que é o livro sério. Mas, pretendo sim fazer. Diga aqui, ó, fala sugestões de vídeos aqui nos comentários, tá bom? E é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Obrigada por assistir o vídeo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.